Boa noite. Obrigado à presença de todos. Obrigado ao Axel Stockburger por ter aceitado o convite e os demais artistas. Essa é a palestra de encerramento do simpósio, a quinta e última mesa. O conteúdo está sendo transmitido ao vivo, online, e em alguns dias vai estar disponível na internet, para quem quiser. A gente vai editar também um livro, que dentro de mais ou menos um mês também vai estar disponível em PDF e outros formatos, para quem estiver interessado. A gente vai ouvir agora o Axel Stockburger. Eu lembro que, ao final da fala dele, o Rod Dickinson e o Roberto Inter vão voltar aqui para a mesa. E as perguntas podem ser dirigidas aos três, porque a gente não teve tempo de abrir para a participação da plateia na mesa anterior. Vocês já devem ter ganhado alguns papéis, enquanto a fala vai acontecendo, vocês podem já ir preparando as perguntas para a gente já iniciar o debate imediatamente. Quem não tiver papel, pode pedir para as meninas que elas têm. O Axel é artista e teórico, mora e trabalha em Viena. Em 2006, recebeu o título de doutor da University of the Arts, de Londres, explorando o tema da espacialidade nas culturas de jogos digitais. Atualmente faz parte do Departamento de Arte e Mídia Digital da Academy of Fine Arts, de Viena. Então, Axel, por favor. Obrigado. Obrigado. Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fernando pela apresentação aqui. Eu tenho um grande prazer de estar aqui. É a última mesa desse simpósio. Tenho um grande orgulho de poder estar aqui presente. Gostaria de agradecer a todos que estão trabalhando nesse simpósio para fazer com que tudo corresse bem. E todos são muito profissionais. E também os dois palestrantes anteriores, o Rod e o Roberto, falaram sobre coisas que, provavelmente, também, de alguma forma, vão estar presentes na minha apresentação. A minha apresentação vai estar estruturada em três áreas diferentes. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o pós-mídia. E, na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre esse fenômeno do avatar, do anônimo, que eu sei que vocês conhecem. E, na terceira sessão, eu vou falar um pouco do meu trabalho, que, de alguma forma, está relacionado com essas duas primeiras questões. Mas, antes de falar de pós-mídia, eu gostaria de apresentar rapidamente, numa introdução, mostrando de que posicionamento eu adoto, de onde que eu venho. E eu espero que isso ajude a esclarecer qual é a minha relação com a arte, teoria e tecnologia, da mesma forma que a justa posição, a sobreposição dos domínios do trabalho que resultam disso. Eu comecei a desenvolver o interesse na mídia-arte, logo depois que eu terminei a escola. Perdão. E eu pude visitar um festival em Viena em 92. Naquela época, eu fiquei muito impressionado com a natureza daquele evento, que parecia utilizar diferentes tecnologias, e, naquela época, principalmente o vídeo e a animação computadorizada, mas era uma época anterior à internet, quando a internet começava somente a aparecer, era uma novidade naquela época. E, juntamente com algumas questões teóricas, que pretendiam levar ao entendimento do uso dessas novas ferramentas, e o que elas representariam para os artistas. Então, na verdade, é sobre essa questão, sobre a participação desse evento e a fascinação que eu adquiri naquele momento, é o que eu quero falar aqui. Também foi a época em que o Ars Eletrônica ainda era considerado um evento cult, e para aqueles iniciados, e também parecia uma coisa bastante emocionante você participar de uma coisa que estava somente no começo. E também, ali, a gente não podia ter acesso à montagem em vídeo naquele momento, e eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. E não havia muitas instituições em que você pudesse fazer aquilo. Então, daí, eu participei de uma masterclass do Peter Weebel em Viena, e, naquela época, ele era considerado como o grande papa da tecnoteoria, e ele falava da obsolescência das pinturas, das artes tradicionais, de uma nova era digital. E as pessoas como Woody, Steiner, Vasuka e Jeffrey Shaw foram pessoas que apresentavam palestras, e eu assisti a essas palestras, e muita gente queria trabalhar com o Silicon Graphics naquela época. E todos apresentavam formas de interagir, ou de chamar mais a atenção do público, utilizando esse tipo de recurso. Isso foi em 92. Mas, quando nós realmente conseguimos ter esse computador com o Silicon Graphics, então, hoje, você pode fazer a mesma coisa com essa forma, mas isso, para nós, era uma coisa emocionante. E a primeira novidade que aconteceu é que a gente não podia nem tocar naquela tecnologia. Então, ele ficava em uma sala separada, mas, é claro, depois a gente acabou tendo acesso a ele. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei também a jogar os games, os joguinhos, no computador, com os meus colegas de turma, e alguns dos programas que vocês devem conhecer. E também nós tínhamos os jogos de rede, então, a gente jogava em um espaço virtual com pessoas de toda parte do mundo. E eu me lembro que havia um momento de epifania, era um momento que também nós jogamos pela primeira vez o Quake. Eu, realmente, era, na verdade, uma pessoa recém-chegada a esse campo. Mas, depois, eu estava ali naquele... Eu conheci um canadense nesses jogos virtuais, e ele me mostrou, na verdade, o espaço do jogo. Ele me mostrou tudo o que acontecia ali, todas as salas. E isso, realmente, me fascinou bastante, e eu achei aquilo muito interessante, é uma coisa totalmente nova para mim. E eu achava interessante compartilhar o espaço. Era uma coisa completamente diferente das instalações interativas que eu costumava ver, em que ficava sempre... Tinha sempre uma interatividade prescrita. Então, esse contexto de jogos digitais, comparado com instalações interativas, me lembro a pensar como se esses jogos levariam a algum lugar, em que vários artistas daquela época poderiam produzir alguma coisa. E aí você poderia chegar ao novo universo de interação. E quando as exposições de interações, que eram frequentemente produzidas, os jogos pareciam ser um pouco mais abertos, permitir mais liberdade. Mas, claro que há muita polêmica em relação a isso, mas eu comecei a ter mais interesse nisso, e aí isso não era algo ainda dentro da obra. Então, as minhas obras, primeiramente, lidavam com os paradigmas desses jogos. Era mais principalmente com os gamers, e também com a estética desses jogos. E com os jogos, a gente podia fazer uma crítica, mostrar um novo posicionamento, e depois a gente poderia produzir melhores obras. Isso no momento posterior. E esse ambiente, ou esse de jogos, já estavam ali, já estavam sendo produzidos. Então, na essência, a gente só tinha que se apropriar deles de forma a trabalhar aquilo de uma forma diferente. E, ao mesmo tempo, também entrei em contato com o Club Culture em Viena, que eram techno-raves, que já estavam desaparecendo naquele momento, e aí nós tínhamos uma nova onda chegando, e eu comecei a produzir alguns Club Visuals como um antídoto para aquele tipo de cenário dado no momento. E, realmente, alguma coisa que, naquele momento, algumas pessoas estavam fazendo. E eu gostava daquilo porque aqueles visuais eram montações de algumas animações, eles... Era realmente somente divertido fazer aquilo. E eu tentei manter... Isso era uma coisa totalmente diferente de você ter alguma coisa para a galeria e alguma coisa como se fosse uma obra teórica. Depois de 1999, alguma outra coisa aconteceu, e eu comecei... Eu montei uma empresa com outros colegas que tinham uma experiência em rádio. E aí nós tínhamos uma estação de televisão e aí a gente conseguiu fundos para poder montar essa rede de televisão, esse canal de televisão. E que... Eu sei que em 1999 parece um pouco tardio, mas... Você precisa saber que a televisão estatal austríaca já estava, ou pelo menos ainda estava, vigorando naquele momento. Então, nós fizemos uma campanha contra essa lei de ter somente uma rede estatal de televisão. E aí nós conseguimos arrecadar fundos também. E naquela época foi um volume razoável. Um grande grupo de pessoas fez parte desse movimento. Esse canal foi chamado TIV. E depois... Bom, isso a televisão chamava TIV. E nós ficamos com ele durante três anos. E utilizamos pequenas câmeras de vídeo. Nós tínhamos uma forma bastante barata de produção. E depois todo mundo queria participar. Nós ensinamos as pessoas como utilizar, como montar a programação. Nós ensinamos como fazer a televisão e como experimentar coisas novas. Então, nós tínhamos um programa diário e a gente fazia uma transmissão de material totalmente novo. E muitas pessoas vieram para participar disso. Então, era um tipo de espaço colaborativo novo. Mas, com o tempo, nós tínhamos uma empresa, não é? Então, tínhamos que ganhar dinheiro para manter a empresa funcionando. Precisávamos de publicidade, o que levou à discussão. E, com o tempo, ele se tornou impossível economicamente, inviável. E é fantástico que já tenha funcionado três anos. Outras empresas... E entraram, o dinheiro sumiu. Isso aconteceu com muitíssimos projetos, não é? Então, em torno desse tempo, desse momento, foi 2001, mais ou menos, 2001, 2002, eu decidi me mudar para Londres para trabalhar com um grupo de pessoas que se chamava D-Fuse. Essas pessoas... Bom, talvez alguns de vocês conheçam essas pessoas porque eles fizeram uma apresentação aqui, na Itaú Cultural, faz um tempo. Era um grupo solto de pessoas com formação em design, arquitetura, novas mídias, etc., programadores, etc. E vídeo era o central aqui, e o VJ era a cultura central. Eu estava fascinada com isso, inclusive em combinação com música eletrônica, porque eu achei que seria uma maneira promissora de abordar diferentes públicos. não o típico público de arte que você encontra nas galerias ou nos museus. A ideia era mostrar a arte fora disso, mas como os músicos fazem, não naqueles lugares, não dentro daquelas fronteiras da elite, digamos. As pessoas poderiam ir a apresentações ao vivo, também podiam comprar um DVD barato e não aquela arte caríssima. Isso podia ser usado numa Xbox ou numa Playstation também. Hoje seria totalmente diferente, claro. Agora, o que aconteceu com essa empresa foi que, de algum modo, nós nos encontramos totalmente imersos nas indústrias criativas, na Creative Industries, em Londres. E, naquela época, essas Creative Industries, esse era um cenário muito glamouroso. Havia dinheiro rodando, girando ali, estava na moda e dava para fazer coisas como viajar até Tóquio e tocar para um grande público. Mas, ao mesmo tempo, essa cena estava cada vez mais apolítica, muitas vezes ingênua e, às vezes, claramente anti-intelectual. Muito problemático por essa razão. No entanto, com esse grupo, o Diffuse, nós trabalhamos com um modelo econômico que era assim. Nós procurávamos gerar dinheiro dentro das indústrias criativas e ninguém gostava muito disso, mas dizíamos assim, temos que fazer isso para poder fazer outras coisas. Por exemplo, fazíamos animações para grandes empresas de telecomunicação, como o NTT Docomo, do Japão, e coisas assim, outras coisas. Então, isto, cada vez mais, se tornou frustrante para mim, porque não era de jeito nenhum o que eu queria fazer. Então, eu comecei a olhar em outra direção. isto, e, sobretudo, porque eles não queriam pensar, não queriam refletir sobre o que eles estavam fazendo, sobre esse fluxo de imagens. E, assim, eu procurei uma abordagem mais acadêmica. me candidatei a um doutorado em Londres e, como eu já disse, eu estava interessado nos games, não é? E tive a sorte de conseguir uma bolsa e pesquisar games de vídeo de computador em relação com a arte contemporânea. fiz isso até 2006 e, quando eu estava fazendo isso, o que eu aprendi essencialmente foi como escrever textos acadêmicos e aprendi também que o mundo acadêmico, pelo menos do meu ponto de vista, e ainda acho isso, não é? muitas vezes não tem aquilo que faz que a arte seja tão importante para mim, ou seja, uma abertura à improvisação e uma compreensão compartilhada não falada, não necessariamente baseada em linguagem e que pode surgir ao redor de uma obra de arte. Eu tenho certeza que vocês têm essa experiência também. Algo que raramente dá para fazer em um contexto acadêmico. Outras coisas podem ser interessantes. Mas, enfim, durante todo esse tempo, com todo esse trabalho em diferentes campos, eu nunca parei de produzir obras de arte e mostrá-las em exibições, em streamings, em outros contextos. E, em 2006, eu percebi que boa parte das exposições para que eu era convidado eram denominadas de game art. isso me perturbou muito porque eu já tinha visto essa tentativa antes, essa tentativa de criar e promover uma nova forma de arte e que isso há o preço de ser relegado a um gueto dedicado a pessoas já convencidas da importância desses diferentes tipos de mídia, etc. etc. Então, eu, de propósito, parei de participar dessas exposições nesse contexto. Hoje, eu trabalho em uma academia de arte como professor, eu produzo e mostro o meu trabalho no meu próprio ritmo. Então, e por que eu estou contando tudo isso? não só porque o meu ego seja tão grande e eu queira falar de mim assim, mas é porque, também porque, na verdade, eu estou convencido de que muitos dos meus colegas, muitos dos que começaram junto comigo a se interessar por uma nova mídia, esse tipo de nova mídia, compartilham essas experiências ou parte delas. Eu acho que eles compartilham muitas dessas esperanças ou dessas ideias e possibilidades de que foram percebidas ou existiram, não é? No final dos anos 90. Eles compartilham uma visão de arte definida pela experimentação com a tecnologia também, não é? colaboração e modelos participativos e que, de certa forma, é algo que, naquela época, fora do que naquela época era percebido do mundo estreito do mercado de arte. Estar em um ambiente certo seria como uma liberação disso, uma libertação. Para muitos deles, muitos deles, era uma prática normal devido às necessidades econômicas. Então, eles começaram a produzir em diferentes mundos, como a academia e as indústrias criativas. Isso acontece até hoje, não é? A gente trabalha nessas áreas. e foi um despertar muito abrupto a saber que, quando os canais e as tecnologias que eles estavam tentando construir, eles estavam esperando fazer, eles estavam esperando, por exemplo, que o YouTube surgisse e que todo mundo pudesse tomar parte disso, que não só que eles se tornariam obsoletos, como os que tinham iniciado, que eram os guardiões desse futuro da tecnicultura, mas muitos deles também começaram a compartilhar a espécie de profundo tédio que vem das atualizações permanentes dos sistemas e das mudanças superficiais contínuas nas camadas estéticas. Então, nesse momento, estava todo mundo realmente no tédio. uma espécie de confusão lenta que começa a se estabelecer nessas artes de mídia, nesses festivais, nessas instituições, e pessoas como o Gert Lüven começaram a viver essa crise do paradigma da chamada nova mídia, suas instituições e códigos também, e, ao mesmo tempo, parecia haver uma parede, um muro impenetrável separando entre a arte da nova mídia e o mundo das artes em sentido geral. Em um texto levemente controvertido de 2007, ele pergunta por que a nova arte-mídia é percebida como autorreferente, uma subcultura que está começando a desaparecer. bom, eu acho que podemos dizer que há uma espécie de crise nesse terreno da nova mídia e é um tanto irônico ouvir as pessoas que tinham sido um dos mais fortes promotores da revolução digital na arte, ou seja, Peter Weber, proclamar que agora estamos todos na condição pós-mídia, ou seja, de agora em diante, todas as artes estão, por fim, em pé de igualdade, todas elas devoradas pelo reino digital, todas elas tocadas ou atingidas e transformadas a tal ponto que se chegou a uma situação totalmente nova. Então, nesse novo milênio, os profetas parecem estar abandonando um navio que está afundando ao passo que as tecnologias que eles promoviam estão mais presentes e onipresentes que sempre. Para mim, em torno da teoria de 2000 e também devido à minha necessidade de entender as mudanças das condições que estavam mudando e o que significava produzir e mostrar arte nas circunstâncias do advento da internet. Para mim, isso foi uma ruptura imensa. Eu acho que, tenho certeza que alguns aqui não viveram isso porque sempre viveram com isso, mas para mim foi um momento incrível. eu não sabia o que pensar disso de início. Então, como eu estou dizendo, eu precisava descobrir do que se tratava, mas o que é ainda mais importante, isso é essencial, eu não estava tentando procurar nem tentando criar uma nova linguagem para esse meio, como Lev Manovich diz, mas sim, eu estava me perguntando como materializar os efeitos dessa transformação com a minha arte. Depois, o que eu tentei fazer foi aprofundar esses conceitos e posições ligadas à noção de pós-mídia, porque essas ideias podem descrever algumas das coisas que estão em jogo aqui. eu sei que na esteira do pós-modernismo, do pós-prefixo, há uma tanta, tamanha proliferação que eu entenderia plenamente que vocês me olhassem e me dissessem, ah, não, de novo não, esse negócio de pós, pós, pós. mas tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu acho que justamente esse discurso atual sobre o pós-mídia pode lançar luz sobre a relação entre tecnologia e artes. O termo em si vem do Félix Guattari, que convocou uma revolução pós-mídia que deve viver como forma de reapropriação da mídia, tirando da dominância da mass-mídia. Ele estava convencido no final da década de 70, começo de 80, de que os grupos autônomos e descentralizados, como aqueles que ele conheceu nas experiências de rádio livre nos anos 70, podiam ser uma força emancipatória que levaria a uma revolução na inteligência, na sensibilidade e na criatividade, fim de citação, por meio da criação de novos modos de subjetividade singularizada. Os críticos atuais dessas afirmações, das de Guattari, como, por exemplo, Richard Barbrook e Ticum, que é um grupo militante francês com sua noção de capitalismo cibernético, eles criticam essa esperança como um pressuposto ingênuo de hoje. Barbrook diz que é um retorno poético às fantasias de 68, que devem ser realizadas em forma digital e que se aproximam absurdamente da cultura capitalista dos novos tecno-sacerdotes californianos e neoliberais, ao passo que Ticum esclarece que dentro do sistema cibernético, toda a enunciação está profundamente emaranhada com as medidas de controle que as desarmam, simplesmente porque faz parte do círculo de feedback, de informação, da comunicação que o sistema trata de encarar desde o início. Por um lado, essas montagens coletivas de enunciação que absorvem as especialidades ou atravessam, como o Atari disse, se tornaram uma questão de business para as atuais empresas de mídia, como o Facebook. Agora, por outro lado, fenômenos como o Anonymous, que eu vou tratar depois, também apareceram no cenário. Então, não é tão clara a existência das diferentes camadas. Ticum afirma, e agora é uma situação longa, que vai começar agora, diz o seguinte, o surgimento do controle no final do século XIX ocorreu por meio da dissolução dos laços personalizados, o que nasceu, o que gerou a fala sobre desaparecimento das comunidades. Por outro lado, no capitalismo cibernético, ele ocorre por meio de uma nova soldagem de laços sociais totalmente permeado pelo imperativo da autopilotagem e de pilotar os outros a serviço da unidade social. É um futuro coisa, um futuro dispositivo do ser humano como cidadãos do império. Isto, então, são a pilotagem como parte da cultura cibernética. Isto é uma citação do início. Para dar algum crédito a Deleuze e Guattari, em meados ou em torno de 1980, em Mil Platô, eles já falaram disso. Eles diziam que uma pequena quantidade de subjetificação nos afastam da escravidão à máquina, mas uma grande quantidade dela nos leva de volta a isto. A noção de Guattari de uma era pós-mídia era caracterizada pelo potencial de emancipação política, mas a teórica da arte Rosalind Krauss, que descreveu a condição pós-mídia no seu livro de viagem ao Mar do Norte, ela queria outro tipo de emancipação, ou seja, uma emancipação da lógica da especificidade midiática. Aqui, pós-mídia significa a revogação do princípio modernista de uma especificidade midiática positivista que lutasse pela pureza, como disse Clement Greenberg. Citando Marcel Brodhart, e agora realmente eu estou mostrando em slides de forma simbólica, mas é um artista que me interessa muitíssimo, mas não dá para falar muito dele aqui por falta de tempo. São duas imagens então do Museu de Arte Moderna, é uma grande instalação que ele produziu para a documenta de 1972, a número 5. E Rosalind Krauss toma essa peça como ponto de partida para explicar como a especificidade do meio chega ao fim. E ela diz que isso em parte porque Brodhart integra diferentes tipos de meios aqui, diferentes elementos, alguns são ready-made, outros não, para fazer uma grande instalação organizada em torno de uma única ideia, uma noção, que é a ideia da imagem ou do conceito da águia, do animal águia. Podemos imaginar vários tipos de águia, todo tipo de produto em que encontramos a águia, também temos logos imperiais do Império Austro-Húngaro. Então, o que a Krauss, Rosalind Krauss, fala é sobre como os artistas cada vez mais mobilizam as obras nos interstícios das convenções de mídias para entender as posições artísticas e as sincráticas que estão fora do espectro da abordagem puristivista, purificadora da mídia. Ela resume a argumentação dela assim, agora vou citar, abre aspas, primeiro, a especificidade dos meios até os modernistas devem ser entendidos como diferenciais, diferentes de si e como uma camada, várias camadas de convenções que nunca se resumem à fisicalidade de seu suporte. A unicidade, diz Brothers, condena a mente à monomania. Segundo, é precisamente o início de altas ordens de tecnologia como robô, computador, que nos permite ao tornar todas as técnicas antigas fora de moda que nos permitem entender a complexidade interna dos meios que essa técnica dá suporte. Ela, em seus escritos recentes, vai até além, introduz a expressão suporte técnico para entender a explosão incrível de diferentes abordagens estéticas do fazer da arte que deliberadamente saíram da classificação relacionada com a mídia. Mas como que essa posição se relaciona com o mundo das novas mídias, dizendo que elas estabelecem novas formas de meios dentro do regime da arte e exploram e fazem experiências com condições específicas subjacentes e claramente constituem uma força motriz principal. Isso realmente é o que tem a ver com a nova mídia-arte. Muito recentemente, Domênico Quaranta fez uma tentativa de esclarecer o que é a arte das novas mídias do ponto de vista da pós-mídia no seu artigo publicado em 2011. E nesse texto, ele faz uma introdução bastante firme da genealogia do conceito e da exemplos de artistas e também fala muito de como Peter Weibel e Lev Manovich falam muito dessa matéria. E Peter Weibel escreveu em 2005 o seguinte, a arte dos meios técnicos, ou seja, a arte que foi produzida com a ajuda de um dispositivo constitui o cerne da nossa experiência midiática. Essa experiência midiática se tornou a norma para toda a experiência estética. Consequentemente, na arte não há mais nada além dos meios ou da mídia. Ninguém pode escapar dos meios ou da mídia. Então, Weibel argumenta que devido a essa situação, uma nova esfera midiática unificada e abrangente apareceu, surgiu e se chamou como condição pós-mídia. Isso depois apareceu como digitalização e é caracterizada como um arranjo vertical de vários ou inúmeros tipos diferentes de meios, sem ter uma única dominante. e no segundo momento dessa caracterização, ele mostra uma emancipação crescente do observador, do visitor ou do usuário. Então, Weibel pensa mais ou menos que é assim. Agora, Manović, ele toma o fim da especificidade mediática e toma um direcionamento completamente ou ligeiramente diferente e ele tenta fazer uma descrição do desenvolvimento histórico dessa condição através de três fases diferentes. A primeira fase, descrita por ele, é o surgimento de novas estratégias artísticas na obra intermídia através da vanguarda do último século. E a segunda fase, da qual ele fala nessa condição pós-mídia, é a introdução do filme, da fotografia e do vídeo como sistemas mediáticos que refletem as formas mediáticas tradicionais. E o terceiro é o advento do que ele chama de uma abertura processual de estruturas que são digitais e, concluindo o seu texto, que eu acho que é bastante interessante, eu recomendo a sua leitura. 40 conclui que, perdão por essa citação tão longa, mas acho que vale a pena, ele conclui que o conjunto de barreiras verticais entre os meios de diferentes circuitos de distribuição é substituído por um divisor horizontal. A arte e os meios podem utilizar os mesmos meios de formas idênticas e também utilizar os mesmos circuitos de distribuição porque a sua natureza profundamente assentada é o que os distingue e não são elementos acidentais. E, desse ponto de vista, independentemente do meio que ele usa para se expressar, a arte, que tem consciência das suas consequências culturais, sociais e políticas, está alinhada com a posição da importância chave e a readquire inesperadamente uma função social que é a de combater o achatamento da cultura com a complexidade, não a dormência com a sensação e a padronização com o pensamento crítico. Eu acho que tem muita coisa aqui a ser refletida e eu concordo com a maior parte dessa citação, porém, eu colocaria uma questão aqui quando ele fala dessa natureza profundamente assentada que distingue a arte de outras formas culturais. E eu fico pensando se isso não nos levaria de volta àquela mistificação essencialista. E, pessoalmente, eu estou convencido de que não seria necessário reintroduzir qualquer outra ideia de uma natureza escondida ou oculta para poder descrever a demarcação da arte. eu acho que outro pensador chamado Jacquin Rancière realmente encontrou uma abordagem bastante forte para esta problemática e eu vou citar aqui. As práticas artísticas em situ, deslocamentos filmicas em relação às formas de instalações museológicas e formas contemporâneas de música de espacialização e do teatro corrente às práticas de dança, todas elas levam na mesma direção, na mesma desespecificação de instrumentos, materiais e aparatos específicos de diferentes artes. Uma convergência da mesma ideia, da mesma prática de arte, de uma forma de ocupar o espaço, onde as relações entre corpos, imagem, espaço e tempo são redistribuídos e é a exata expressão da arte contemporânea que testifica ou testemunha isso. E isso se transforma num ponto crucial em relação às estruturas que permite estabelecer uma distinção entre o artístico e o não artístico quando ele diz que a arte não é o conceito comum que unifica as diferentes artes. o que o termo arte designa na sua singularidade é a estruturação de um espaço de apresentação pelo qual as coisas da arte são identificadas como tais. E o que liga a prática da arte à questão do comum é a constituição e, que uma vez foi material e simbólico, ao espaço-tempo específico de uma suspensão com relação às formas comuns de experiência sensorial. Então, desse ponto de vista, a arte é como se fosse a abertura para uma experiência específica. E o que nós temos como decorrência disso, eu acho que é muito importante, é o fato de que o que se tornou mais complexo e também levado a uma diferente estágio de condição é que precisamente não é a inter-relação de diferentes sistemas midiáticos nas suas normas respectivas e discursos, mas a proliferação de diferentes estruturas de espaço-tempo dedicadas à experiência da arte. Então, eu acho que há diferentes formas, diferentes estruturas em que a gente pode experimentar a arte. E o Weiber e o Manović dizem ainda que muda as mudanças na distribuição e no despertar da participação do público, não importa como o público pode participar, mas isso sempre leva a um contato para poder, deveria ser o foco para poder entender melhor os acontecimentos atuais. Na internet, por exemplo, nós temos aqui uma guerra nervosa para o controle de canais de distribuição entre a indústria da música e também as companhias de entretenimento, artistas e consumidores, para ver quem é que realmente detém o poder dessa distribuição do sensível, como o Rancière propôs. E, no momento, sob esse título que a gente poderia chamar de condicionamento pós-mídia, as instituições do mundo da arte tradicional, já agora movidas pelo mercado, agora estão em grandes batalhas, como as bienais e essas outras questões lideradas por curadores, como guerras institucionais, o que vocês quiserem levar em relação a essa metáfora. E essas estruturas, esse mundo artístico, nos leva a acreditar que a equivalência da mídia nessa condição pós-mídia, porque todo mundo utiliza a mídia de qualquer forma, isso leva a um mercado aberto em que nós não deveríamos tentar contestar os direitos de distribuição, mais, mas, na verdade, conceder, tentar entender que abandonar esse mundo da nova mídia deixa a sua esperança e aspirações e faz surgir forças tradicionais da arte. Mas eu não estou dizendo aqui que nós deveríamos voltar àquele tipo de formação de guetos e que a gente deveria fazer isso indefinidamente. Não estou dizendo isso. Eu só gostaria de destacar que o que significa fazer realmente arte é realmente alguma coisa diferente. O que arte significou nos últimos 200 anos sempre permaneceu como sendo a questão principal de como a prática é percebida do mundo exterior e como vale a pena a gente dar uma nova forma do que poderia ser. Então, quais são os problemas ou problemáticas que são levantadas dos planos materiais e imateriais entre manifestações e versões, entre colaboração e apropriação simultaneamente abraçando de inúmeros canais que poderiam representar uma abertura. Então, nós temos muitas opções aqui. Só gostaria de dar para vocês um exemplo porque há muitos diferentes, mas não somente ferramentas nesse exemplo particular, mas eu acho que esse é um artista interessante. Eu só acho que ele realmente levanta bem esse questionamento. Esse artista se chama Artie Fierkant e ele escreveu um manifesto. Na verdade, não é um manifesto, mas é um texto que se chama A Imagem do Objeto Pós-Internet de 2010 e que ele também distribui no seu site em PDF. ele diz, a obra de arte reside igualmente na versão de um objeto que pode ser encontrada em uma galeria ou museu e também nas imagens ou outras representações divulgadas através da internet e de outras publicações empresas. Para mim, existe somente um exemplo em particular e há vários questionamentos que foram levantados anteriormente de diferentes formas, mas esse é um artista que trabalha no sistema de galeria e ele levanta esse questionamento, por isso que eu acho interessante. e outro artista que está fora disso é Banksy, eu acho que todo mundo conhece, e o único motivo, ou um dos motivos de citar ele aqui é porque ele fala desse poder de distribuição das pessoas utilizando os seus meios digitais, seus celulares para poder coletar essas imagens, as suas imagens. Então, isso também acaba se tornando uma produção, por assim dizer, desse tipo de arte. Então, as pessoas estão fazendo upload, download e também se tornam produtores. Bom, o que eu estou argumentando aqui para esse artista em particular não é um pouco difícil para ele quebrar essas barreiras. Como você está aqui? bom, como é que a gente está indo de tempo? Tudo bem. Bom, ninguém dormiu ainda, Então, tá bom. Bom, e agora eu vou chegar à segunda parte da minha apresentação, que é realmente bastante interessante. Então, por favor, fique comigo. Eu só vou contar para vocês uma historinha que eu acho bastante interessante, intrigante. Eu acho que ele exemplifica o jogo entre estratégias estéticas e objetivos políticos na era pós-internet. E o que eu vou falar aqui é um pouquinho a história da estética do Anonymous, ou Anônimo. Bom, como é que eu devo começar isso? Isso começa com uma pessoa chamada Guy Fox, nascida em 1570, também conhecida como Guido Fox, que é o nome que ele adotou quando ele estava lutando pelos espanhóis nos Países Baixos. E ele era de um grupo católico inglês que fazia parte do complô da arma de fogo numa tentativa de atingir a democracia, mas eles estavam sob o reinado de James I e, como é conhecido, esse complô foi... ele fracassou e os terroristas foram executados em público e esse acontecimento levou a uma enorme conquista da campanha real. Então, mostrando que qualquer pessoa que tivesse alguma tentativa de traição seria punido. e houve uma cerimônia de comemoração que também levou a Gui Fox se transformar em uma efígie. Isso aconteceu e ele foi executado à noite de novembro, 5 de novembro. Bom, e a história de Gui Fox levou a alguns outros desdobramentos interessantes. Eu acho interessante, por exemplo, a palavra Gui em inglês inicialmente era utilizada para designar uma pessoa que estava vestida de uma forma um tanto excêntrica. Então, era uma conotação negativa, mas depois nos Estados Unidos essa palavra acabou adquirindo uma conotação de uma pessoa do dia a dia, uma pessoa comum. E depois, em 1841, num romance, William Ensworth mencionou esse mesmo tipo de complô e ele fez a sua própria interpretação e, subsequentemente, o Gui Fox aparece como tipo de herói de ação nos livros de crianças. Aqui são algumas das ilustrações do livro. E agora, então, nós vamos dar um grande pulo no tempo e passamos para 1982, quando David Lloyd e Alan Moore começaram a trabalhar numa série de gibis chamado V for Vendetta, em que ele retrata as lutas de uma pessoa contra as forças inglesas que estavam se tornando, formando o estado dos meios fascistas. E a ideia de David era utilizar a ideia, introduzir a ideia de Gui Fox e colocando esse personagem como um herói. Enquanto ele procurava por um personagem principal, ele escreveu para Alan Moore e ele perguntou por que a gente não o retrata como se fosse o Gui Fox ressuscitado com máscaras em papier-mâché e também com uma capa e um chapéu. aí ele ficaria com uma aparência realmente bastante estranha, bastante esquisita. Isso daria a Gui Fox uma imagem de que ele realmente merecia durante aqueles anos. Mas isso realmente pareceria uma grande anarquia, um movimento anárquico. E essa subversão de uma figura que já estava bastante arraigada no imaginário público acabou se transformando num grande gênio. Então, V for Vendetta acabou se tornando numa série de gibis, de histórias em quadrinhos bastante celebrada, bastante conhecida em 2006 e foi adaptada para o filme pelos irmãos Bakovsky. É a mesma pessoa que fez Matrix. E eu acho que aqui vocês podem ver um pequeno trecho. Bom, agora já é um momentinho e o cinema. turn up the sound and down the light. O que eu sou é? É um homem masqueiro. 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 Claro que você pode. Eu não me perguntei suas poderes de observação. Eu apenas me perguntei sobre o paradoxo de perguntar de um homem masqueiro quem ele é. Ah, certo. Mas, mas, neste mais auspício de noites, permit me, em vez de o mais comum subriquê, de sugerir o carácter desta dramatis persona. Au revoir! Em vista, um velho vaudevilloso veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. Este visage, no mere veneer of vanity, é uma vestige do box populae agora vaca e vanished. Tanto, esta valorosa visitação de uma vexação está vivificada e tentou vanquish estes venal e viril e enferm en vanguardia e vouchsafing a violência e vorace violência de felicitas. O único verdict é venganza, a vendetta held como votive não em vain, por a valor e veracidade de such shall um dia vindicate o vigilante e o virtuoso. Verily, esta vexice de verbiage veers most verbose, então, me adicionar que é muito bom te conhecê-lo e que você pode chamar me V. se ele é uma pessoa maluca como ela diz no final essas pessoas também são e alguns deles realmente são bom neste momento nós já podemos falar de uma cadeia de tipos de remediação de uma narrativa de um meio para outro do que nós temos aqui nós temos um tipo de performance também nós temos livros textos nós também temos um filme uma série em histórias em quadrinhos o que acontece eu acho que é uma coisa bastante nova por isso que é interessante em torno de 2008 nós temos um novo capítulo dessa história que vem com o grupo de usuários de internet anônimo que se reunia em alguns tipos de boletins informativos é um sistema de boletins informativos em que você coloca algumas mensagens alguns recados e é uma forma bastante fácil e aberta de acesso a uma forma de comunicação que não é muito séria onde eu vi você às vezes tem imagens mas é como se fosse um dos lugares negros ou lugares baratos da internet isso deu origem a um novo fenômeno que se desenvolveu de formas bastante interessantes bom então isso apareceu em 2008 e isso deu início a um grupo de ações de protesto online que se chamavam Anonymous e eles tiraram isso do filme as primeiras ações foram direcionadas a essa antologia e a partir daquele momento cada vez mais ações apareciam e há uma exposição bastante interessante que foi realizada recentemente em 2011 chamada Anonymous Identidade Compartilhada e na era de uma sociedade de rede global que foi curada por franceses chamada Anne Hockney e Yves Bernard e que estavam na plataforma do Youtube e eles tentaram fazer um rastreamento desenvolvimento desse movimento do Anonymous então eu vou mostrar rapidamente essa plataforma nós não temos tempo para ver tudo isso mas o que acontece se você clicar aqui vamos ver se funciona você vê você vê clipes do Youtube que você pode assistir e você tem uma seleção que é realmente fascinante porque ele mostra a história de como essa forma estética foi adotada vou só tocar um para vocês infelizmente infelizmente eu tenho que dizer de fazer uma declaração temos um assunto fundamental aqui somos anônimos não sim anônimos faz com que seja difícil de entender a identidade anônimo significa ideia sem origem o conceito de anônimo é esse anônimo como conhecemos agora somos contra a igreja da cientologia anônimo começou como quadro de imagens no Japão dez anos atrás um lugar sem regras sem identidade imagens e texto sem autoria o único controle é gostar ou deletar o indivíduo não é medido repetições nessa seleção são ideias populares duplicadas são meios incorporados a novas ideias evolução esse quadro de imagens cresceu se ampliou bom vou parar por aqui mas se vocês estiverem interessados em ver isso e em continuar a ver vocês podem ver essas operações aqui não é são coletivos diferentes coisas vocês veem aqui a lista vocês podem ver que vai até a primavera árabe diferentes tipos de operações com aquela ocupação de Wall Street ocupem Wall Street pegaram essa reivindicação a primeira foi em Nova Iorque depois difundiram quer dizer eles difundem uma espécie de são uma situação de difusão por assim dizer deixa eu voltar aqui uma coisa que eu talvez tenha que explicar para os que não sabem o que é é que o que os anônimos fazem como forma de protesto é que eles coordenam escolhem um alvo um endereço de internet um endereço de pé e difundem essa meta ou esse alvo em vídeos em diferentes formas de comunicação para que todo mundo saiba quem devem atacar e os ataques significam enviar pins ou pins para esses endereços há programas simples para fazer isso um desses programas se chama LOIC e vem de uma sigla em inglês que é o cânon de íons de órbita abaixo em referência à guerra nas estrelas e os curadores escrevem isso eles dizem e se aparece esse website está flooded e sai da linha dependendo do número de pessoas que participam desses ataques em enxame os curadores dizem o seguinte o que precisamos entender então é a ecologia do comportamento emergente para usar uma palavra que sugere uma unidade dinâmica fractal a unicidade de muitos e a multiplicidade de um precisamos entender o que realmente funciona em relação entre as ruas e as telas na relação é interessante esse fenômeno o seguinte é que esta máscara apareceu primeiro como uma forma mediada e depois ela foi produzida pela Warner Brothers como máscara você pode comprar essa máscara e desde então tem sido usada nas ruas em protestos em várias situações de protestos no mundo inteiro se tornou um símbolo unificado com a tarefa claramente explícita de não ser identificada o lado irônico da popularidade dessa máscara é que todas essas operações aumentou o lucro da Warner Brothers quer dizer da grande Warner Brothers nesse gigante vemos como as coisas são complexas e o que esse fenômeno tem de tão interessante o teórico do copyright Felix Tauder apontou o seguinte os coletivos não tem líderes isso é deliberado e rejeita o princípio da representação em favor da participação direta de indivíduos em ações concretas a sua diversidade significa que as decisões podem ser tomadas rapidamente pelos participantes que se reúnem em torno de uma questão específica em vez de obter uma maioria oficial o establishment político não entende essas formas de organização ou sua falta de reivindicação concreta isto é de um artigo que Tauder escreveu poucos meses atrás em Le Monde Diplomatique eu acho que isto também aponta para outro fenômeno importante isto está relacionado com o início dessa palestra porque uma vez mais estamos lidando com o fenômeno vertical e não horizontal em termos de organização e hierarquia então o Tauder explica o que mantém juntos esses coletivos ou enxames em relação aos pontos de Clay Shirk ele diz que há três elementos chave que mantêm essas pessoas juntas uma é uma promessa a promessa nesse caso é participar de um movimento para e que se sentir parte de um coletivo o segundo seria uma ferramenta a ferramenta pode ser uma coisa como um YouTube pode ser aquele programa que eu falei e o terceiro é uma espécie de negociação essa negociação podemos dizer para um dispositivo em enxame é o seguinte é o que eles podem conseguir uma coisa que se eles conseguirem as coisas as pessoas lutam e se eles conseguirem vão participar de novo desse tipo de operações outra teoria que tentou lidar com isto e que apontou aspectos essenciais de Anonymous é a de Brian Holmes esta vai ser a minha última citação longa mas eu acho que é interessante vamos ver aqui vamos prestar um pouquinho mais de atenção só e o Brian Holmes diz o seguinte que nessas situações o que está em jogo é o desenvolvimento de um contexto existencial para a experiência coletiva o que Prem Shandvarkar chama de uma metáfora inabitável só essas metáforas possibilitam essa intervenção dispersa que precisa ser entendido a estratégia midiática das campanhas globais é essa imbricação estreita entre protocolos tecnológicos e horizontes culturais enxame é o que acontece quando as dimensões estéticas ou metafóricas de protestos sociais radicais são enriquecidos no mundo inteiro através das comunicações eletrônicas um movimento militante transnacional é uma máquina de enxame Brian Holmes chama de máquina de enxame o swarm machine tudo junto essa metáfora habitável não inabitável habitável que foi copiada milhões de vezes é a máscara de Guy Fox como eu mencionei antes Gabriel Tard um dos pais da sociologia francesa junto com Emile Durkheim e que escreveu um livro quase profético chamado As Leis da Imitação falou da imitação e junto com ele a cópia de formas culturais no cerne do social ele estava convencido de que não necessariamente era preciso encontrar uma estrutura oculta natural ou não natural para entender a interação social mas que um estudo completo do fenômeno da imitação seria a chave para explicar as instituições da sociedade humana para mim esse livro e essa abordagem constituem um elemento muito importante porque eu acho que a imitação e a cópia pegar partes não só faz parte da cultura digital em grande medida mas é importante também para o meu trabalho há momentos de apropriação do meu trabalho e depois ainda vamos ter um pouco de tempo e eu vou usar esse tempo que resta para mostrar algo do meu trabalho chegamos à terceira parte agora vamos ver mais um pouquinho de cinema uma operação muito simples que a meu ver ou a meu entender aponta para duas coisas uma é a história de Borges o Alep que vocês devem conhecer é uma história em que Borges escreve sobre outro escritor que ele visita que é um alter ego dele e na escada para o porão dele ele encontrou um pontinho um local muito específico fascinante que condensa todo o universo tudo o que ele pudesse imaginar está condensado ali tempo e espaço tudo aparece ali naquele ponto e o que isso faz a esse escritor é o seguinte basicamente ele deixa de ser artista ele tem o bloqueio do escritor ele fica totalmente bloqueado para mim isto é essencialmente a história da minha abordagem da internet e eu fiz algumas obras essa é de 2004 e eu coletei imagens conforme nomes basicamente se a peça se chama Love ou Amor talvez acorde vocês 19 20 20 20 20 22 22 21 Então, aqui é uma longa massagem. Isso é muito longo, mas eu não vou mostrar tudo. São algumas centenas de milhares de imagens que têm o mesmo nome. Esse nome é amor. O que vocês podem ver ali, por um lado, é uma operação muito simples, ou seja, encontrar essas imagens. É muito fácil fazer isso com ferramentas digitais. Repete a ideia do Museu de Borges, mas em um nível muito diferente, porque não são entidades materiais, são só imagens. O que tem de diferente aqui é que todas essas imagens foram batizadas de amor por seres humanos, não por máquinas. São centenas de milhares de seres humanos que chamaram cada uma dessas imagens de amor, e elas são todas diferentes. O objetivo conceitual dessa obra é tentar encontrar uma espécie de convergência. e, por isso, está relacionado com esse tema, quer dizer, a especificidade da mídia ou pós-mídia é tentar transformar o meio, a internet, em um filme, o que é um absurdo, porque você não pode beber o mar até ele secar, claro, mas, nesse momento, eu tentei fazer isso. Então, o próximo vídeo que eu quero mostrar é diferente. Muito brevemente, nós temos mais uma versão disso que eu gostaria de mostrar, e é uma colaboração com outro artista astríaco chamado Nicola Gangster, e, juntos, nós fomos convidados a ir à China, a Beijing, em 2006, e nós levamos essa ideia de uma coleção de imagens e a discussão sobre Broadhares e sua questão do museu de águias. E nós levamos imagens de águias e de dragões, colocadas uma na frente da outra. e essas imagens estavam assim, como vocês podem ver aqui. Na parede, assim, essas imagens em grande escala, uma instalação grande. E temos todos os tipos de imagens aqui, com seus contextos, e até tivemos problemas porque havia publicidade de vibradoras e nenhuma das imagens, e os curadores chineses não gostaram disso. Tivemos que tirar algumas das imagens. Isso mostra que abre os portões, abre as portas para vários tipos de áreas diferentes. O que mantém isso tudo junto é esse conceito frouxo, não é? Agora, nós opomos aqui dois símbolos de poder, dois blocos, duas forças emergentes. Então, é isso aqui. E agora, eu gostaria de mostrar outro vídeo que... Eu vou mostrar e depois eu vou falar um pouco sobre ele. Vamos botar o som. E agora, eu vou falar um pouco sobre ele. E agora, eu vou falar um pouco sobre ele. Pisa, flor. Pisa, Sam. Vou parar por aqui, porque o tempo está se esgotando. Alguém sabe o que é isso? Alguém tem alguém que se liga? Não, eu esperava que tivessem mesmo. Porque o que essa pessoa está lendo é uma lista de todos os nomes existentes do Pokémon. Vocês conhecem os Pokémon? Aqueles monstrinhos? Uma franchise imensa no mundo inteiro, em torno de 99, 2000. Eu acho que as pessoas se lembram do Pokémon. Eles tinham um nome alemão. Agora, todos esses nomes eram da indústria cultural, produtos que fazem parte de uma narrativa global. E todos esses nomes foram traduzidos por equipes de tradutores para versões localizadas. Eu escolhi as versões alemãs e eu quis fazer canalizar isso através de uma pessoa que não soubesse nada do assunto. Então, eu procurei uma pessoa que tivesse muito conhecimento, muito culto, a pessoa culta. Ele dizia que é um poeta. Ele sabe latim, sabe grego. E eu precisava de alguém com esse conhecimento, porque muitos desses nomes se baseiam no grego e no latim. Tem raiz grega e latina. E aqui, essencialmente, nós estamos jogando com o público, com as audiências. E como a internet não é responsável por isso, mas com a internet você tem ilhas desligadas umas das outras de público. Mas esses públicos podem ser globais. E você encontra pessoas que têm uma ligação com isso, com essa realidade, e outras pessoas que ficam totalmente de fora disso. Para eles, simplesmente, seria poético, porque algumas dessas palavras têm algum significado, tem um eco, assim. É uma bela linguagem poética que pode ser considerada assim, não é? A situação que me parece ideal, e eu só vi isso uma vez, quando isso foi mostrado, é quando o pai e o filho estavam olhando isso, e a criança ficou toda empolgada, ficou pulando, e estava dizendo ao pai, eu sei isso, eu conheço isso, eu tenho todos esses, tenho todos esses 50 e tal, todos esses pokémons. É isso, então, é sobre esses diferentes públicos, por assim dizer, sobre conhecimento especializado, linguagem, tradução. Bom, e a próxima peça que eu gostaria de mostrar para vocês é esta. E também é a apropriação e o uso de uma narrativa global, é um grande entretenimento, ou uma grande estrutura de entretenimento. Ele se chama Gold Farmer, e para quem já viu antes, isso aqui é uma referência ao Gold Farming. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas essa é uma prática de bastantes jogadores de jogos online que ganham dinheiro, que é dinheiro virtual que eles ganham através de joguinhos que eles jogam. E o que me fascinou nessa prática, na verdade, é como os primeiros jogadores europeus reagiram ao fato de que eles tinham que abandonar totalmente os seus princípios. Depois de um ano jogando isso, eles não conseguiam mais continuar jogando, porque já havia outros jogadores ocidentais que ganhavam mais dinheiro, porque trabalhavam por um preço melhor, ou jogavam, supostamente, por um preço mais baixo do que eles. Então, isso é passar do centro da atenção, e também isso aborda a questão do trabalho, e também do jogo que fica subjacente a essa questão do trabalho. Eu vou mostrar para vocês somente um pequeno trecho desse vídeo, porque ele tem mais ou menos 50 minutos no total. Eu vou tocar para vocês aqui uma parte já do meio. Eu consegui algum dinheiro, não tanto, na verdade, quanto eu esperava, e eu vendi no e-bay, eu realmente consegui um bom preço, mas é difícil calcular quanto tempo eu levei para realmente levantar esse dinheiro fazendo essa venda de ouro. Mas, realmente, o montante que eu ganhei foi ridículo. Eu acho que cinco dias depois que o jogo começou, foi quando realmente eu consegui fazer alguma coisa, de ganhar um pouquinho de dinheiro. Depois, os meus amigos também começaram a participar. mas, realmente, o resultado foi ridículo. Bom, eu vou parar aqui, porque eu acho que é bastante difícil entender, o som realmente está bastante difícil para poder fazer a interpretação. Essas pessoas estavam em uma área de construção e eles pararam um pouquinho para poder dar essa entrevista para nós, mas vocês podem ver isso aqui no meu website. E o próximo filme que eu gostaria de mostrar para vocês é uma instalação. Ele apresenta uma ferramenta em duas telas. Ele se chama Spellbound, qualquer coisa que tenha a ver com magia. É mais ou menos o que vocês viram ontem, de alguma forma. Bom, na verdade, eu não vou contar para vocês o que é. Eu decidi escolher todos aqueles tipos de magia do filme de Harry Potter e coloquei tudo isso no mesmo espaço. E eu queria ter um mágico chinês lutando contra um mágico japonês. E por que eu queria fazer isso? É por causa da forma como essas mágicas são traduzidas de forma diferente. Em japonês, por exemplo, essa magia simplesmente é integrada na língua japonesa. Então, o tipo de som é mais ou menos parecido. Bom, essa é a versão japonesa. Só um minutinho que eu já vou mostrar para vocês o outro. É para vocês ficarem com bastante medo, viu? Não faz muito sentido mostrar no cinema, numa sala de cinema. Porque, na verdade, ele é uma instalação e as pessoas na instalação veem um lutando contra o outro, lançando os seus feitiços um contra o outro. Mas a questão é bastante clara. O feitiço ainda funciona? Se você não falar a palavra certa, ele não vai funcionar. Então, isso explica por que não tem nada queimando, por que não tem nada acontecendo. Bom, então, eu vou parar por aqui e eu vou mostrar a última coisinha que eu trouxe para vocês hoje. E aí, realmente, a gente termina e a gente começa a parte da discussão. Esse último trecho é da China e eu passei alguns meses na China fazendo pesquisa, principalmente um fenômeno chamado Cosmoplay, e lá é muito conhecido. Essas são pessoas que fazem roupas, fantasias, baseadas em games e alguns filmes. E, normalmente, através disso, eles têm acesso a isso através da internet. E é um fenômeno global. Vocês podem até ver aqui em São Paulo, existem convenções sobre esse tema. E, nesse caso, eles estavam fazendo o Kandam, uma série de robôs. E o trecho que eu vou mostrar para vocês é o último de hoje. E ele se chama Red Transformer. Ele tem oito minutos de duração. Mas, eu vou mostrar esse daqui inteiro para vocês. O que é isso, eu vou mostrar para vocês. O que é isso? Obrigado. 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 Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e por ficar até esta hora. Obrigado, Rod, Axel. Obrigado. Eu queria chamar aqui o Roberto Winter e o Rod Dickinson para a gente abrir a sessão de perguntas. Marcos Brias também não. Como a gente não abriu para as perguntas na outra mesa, a gente vai aproveitar a presença deles aqui para fechar. E o Guilherme? Guilherme? Tá. Não, eu tenho isso aqui. Obrigado. 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 ou ela teria que ser pela via da destruição? Porque uma vez que nem sair do Facebook, a gente pode. Bom, realmente não era o meu objetivo apontar nenhuma saída, porque você perguntou se... Não foi nem, acho que, uma questão de tempo, porque se eu quisesse, talvez eu tivesse aberto mão de algumas coisas para poder incluir isso. Eu acho que... Eu não sei se eu usaria a palavra pessimista, que nem você falou. Eu preferiria falar em, talvez, uma crítica negativa e não necessariamente pessimista. Eu, então, já que você me pergunta explicitamente, eu não vejo, não, nenhuma saída para superar essa situação, até porque eu acho que, de algum modo, também uma coisa que informa a minha fala é justamente esse poder até abstrato de cooptação do modo como a sociedade se organiza, principalmente com base na economia capitalista. E aí, por fim, você pergunta se seria pela destruição. Não sei, realmente não sei qual que seria uma saída, se é que ela existe. E, insistindo na ideia da negatividade, eu acho que, justamente, o problema é que quando... Quer dizer, um problema é que quando se apontam saídas, isso é justamente uma forma de positividade que acaba sendo cooptada de novo. Então, todas as saídas que são trazidas à tona, elas acabam sendo reincorporadas dentro desses mesmos... E aí, como você disse, que o Agambe ou o Boris Grois falam desses mesmos dispositivos. Então, é sempre a criação de novas camadas, de alienação e assim por diante. Eu ia dizer mais alguma coisa, esqueci, mas acho que é mais ou menos por aí. Pegando um gancho do que o Roberto acabou de falar, tem uma pergunta do Carlos. Roberto, por que os fogos de artifício? Não me parece muito exata essa parte do seu conceito de ilusão. Essa metáfora dos fogos de artifício, acho que era para passar a ideia, talvez, sobre a, vamos dizer assim, a ludificação, se bem permite esse neologismo, a ludificação ou a transformação dessas formas de expressão que usam novas tecnologias em meras brincadeiras ou... Enfim. Bom, primeiro assim, todas as... Acho que isso ficou mais ou menos claro na fala. Todas as imagens que eu usei, elas pretendiam, ou não sei o quanto que isso foi bem sucedido ou não, mas pretendiam construir uma narrativa mais ou menos paralela ao que eu estava falando, às vezes até contradizendo o que eu estava colocando, ou mesmo mostrando, inclusive, o quanto a maneira como é possível falar sobre as coisas às vezes é muito... é insuficiente para dar conta da complexidade delas. Os fogos de artifício têm vários... Quer dizer, se perguntou por quê, têm vários motivos, eu acho, e aí cada uma das imagens também tinha várias motivações por trás. Bom, a primeira coisa, acho que emoção artificial e fogos de artifício, acho que já é uma conexão que me interessa, e depois que os fogos de artifício são uma tecnologia, e eles estão ligados a uma tecnologia, os fogos de artifício foram, enfim, descobertos ou produzidos na China, junto com o descobrimento da pólvora, então eles têm essa ambiguidade, essa conexão também, que permeava toda a fala dessas relações entre algo divertido e prazeroso com algo perigoso, ou, enfim, qualquer outra palavra, violento até. E uma outra coisa que, obviamente, eles têm um apelo que tem o sentido da estética, que eu estava tentando aludir, então, de algo que é sensorial, que é sonoro, que é visual, que é espetacular e arrebatador. Até em relação a isso, é possível fazer uma pequena correção, talvez mesmo, o que seria uma insuficiência desses fogos de artifício, porque a espetacularidade toda deles, justamente, não sei se também ficou claro na fala, mas até conversando com uma pessoa lá fora, uma outra pergunta, que não vai ser feita aqui, eu acho que ela já foi embora, é que, talvez diferente até da ideia do Guy Debord e da Sociedade do Espetáculo, essas formas de pornografia, elas não têm essa dimensão espetacular. Então, é uma contraposição mesmo, até um paradoxo, colocar os fogos de artifício dentro do espelho, como eu fiz. E aí, uma última coisa, eu acho que também é para, que os fogos de artifício aparecem também de novo naquela imagem que está a Praça Tahir, a Praça da Liberação, lá no Cário, no Egito, e aquela imagem justamente do momento em que foi anunciada a queda do então presidente ou ditador, Hosni Mubarak, e aí gera mais um atrito também com os fogos de artifício que tinham aparecido antes, e ainda mais considerando tudo o que aconteceu depois, que vem acontecendo no Egito agora, enfim. Aí tem milhões, acho, de motivos, então, é só para dizer isso. Bom, eu queria retomar a mesa anterior, colocando uma pergunta para o Rod. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui, a maioria de vocês viu... Na verdade, eu gostaria de comentar a primeira pergunta, se eu puder. A respeito do que foi dito aqui, a questão de superposição. Eu acho que existe uma resposta, e o trabalho do Axel é uma resposta, e eu acho que procurar as coisas estranhas em diferentes culturas, as culturas e a mídia, que vão além de si mesma e que desenvolvem formas novas, muito interessantes e estranhas. Claro que estão no contexto do capitalismo cibernético, mas, ao mesmo tempo, eles têm esse caráter de novidade e de estranheza. e eu acho que isto é profundamente positivo, é uma saída positiva. E é uma boa resposta para essa pergunta. O que é que tem a dizer? Ele discorda? É uma questão muito complicada, difícil essa, porque eu acho que não dá para botar as coisas de um lado ou de outro com tanta facilidade. A questão é que há uma saída? Bom, muitos filósofos, ou vários filósofos, cada vez mais estão lidando com culturas asiáticas e tentando entender como, por exemplo, a cultura chinesa funciona, inclusive em escala mundial, na produção mundial de imagens, etc. Por exemplo, há um filósofo coreano-alemão, Chung Pyong Han, que fala sobre o conceito do que ele chama de hipocultura ou hipercultura. Eu fico muito cético, geralmente, com esses novos termos, essa hipercultura, ou sei lá. Mas o que ele quer dizer com isso é o tipo de formas culturais, expressão culturais, uma do lado da outra, que surgem deste campo vertical mundial da mídia. Dentro disso, coisas inesperadas podem ser encontradas. É o que ele diz. Processos de emergência acontecem ali dentro e se trata de um momento impuro. Não há pureza ali. Não há pureza da crítica também. É um momento impuro de dizer sim ao fato de que estão um dos lados dos outros. Até a superficialidade. O que ele quer dizer com hipercultura significa abraçar a superficialidade do que ele chama de ser amistoso, de abertura. Diferente do conceito mais antigo ocidental de tolerância ou ironia, se trata de uma abertura às contribuições dessas outras pessoas ou povos que as periferias têm como contribuição. Há vários exemplos do que já está acontecendo em termos de cultura e transformações de culturas. Aqui no Brasil, o Fernando Lemos está falando do movimento brega, por exemplo. Ele está pesquisando, ele estuda como as pessoas na periferia estão contornando os grandes players da indústria do entretenimento. Eles estão criando suas próprias economias. É uma espécie de bypass. Eles estão contornando. É uma coisa incrivelmente interessante que está acontecendo nesse cenário. São um sistema brega. São artistas, grandes artistas, populares. talvez não te interessam. Eles são super superficiais, totalmente na superfície, se eu entendo bem. Mas eles desenvolveram sua própria maneira de passar ao largo, ou contornar a cultura global. Eles desenvolveram sistemas de distribuição, etc. Esse é um exemplo. Há muitos outros. Mas esse é um exemplo em termos de distribuição cultural, de como as culturas surgem. Não sei. Para resolver os problemas do mundo, é meio difícil fazer isso aqui nesse painel. Agora, bypassar, ou contornar essas estruturas de cima para baixo, ou dominantes, isso já é uma realização em si. Vou continuar cumprindo esse papel que o Fernando está falando. inclusive, até já pegando a ideia do Tecnobrega, é curioso porque, enfim, isso é uma coisa que está surgindo, está aparecendo cada vez mais nesse tipo de discussão. E, enfim, é curioso que você tenha falado em sidestepping, não sei como foi traduzido, em dar a volta ao redor, talvez, da economia. E a impressão que eu tenho é justamente que, tudo bem, eles estão dando a volta, mas, essencialmente, o modelo que está por trás é muito parecido. Tudo bem, eles não têm mais a gravadora, eles não têm mais as pessoas, enfim, é toda uma estrutura de divulgação e tudo mais, mas eles replicam essa estrutura também, modificada, mas ainda replicada. E aí, de novo, eu insisto naquilo que eu estava falando antes, de como é sempre perigoso positivar, transformar esses exemplos em, vejamos como o Facebook vai nos colocar de volta em contato uns com os outros, ou como o Tecnobrega vai revolucionar a maneira como as pessoas compram e vendem música, e como o sistema de mercado de cultura da música funciona e tudo mais. E aí, só para voltar um pouco mais, quando você falou no Anonymous, eu não sei se o quanto que você deve saber isso tudo também, mas recentemente teve uma epidemia de vírus de computador do Stuxnet, que foi um vírus que foi produzido, que foi divulgou-se recentemente, foi produzido de fato pela Agência de Inteligência nos Estados Unidos, e que ele faz parte de um processo que foi, de algum modo, desencadeado também pelo Anonymous e por esse tipo de ação, que o governo americano está gastando hoje mais dinheiro com Cybernetic War, a guerra cibernética, do que ele jamais gastou. E, de algum modo, a emergência do Anonymous e desse tipo de ação mais concreta tem esse outro lado também. Ele gera essa resposta, digamos assim. E aí, ao mesmo tempo, quando você fala das metáforas habitáveis, inhabitable metaphors, que, referenciando o Brian Holmes, é curioso porque, ao mesmo tempo, essas metáforas habitáveis, não sei se foi essa tradução que foi feita, mas essas metáforas, elas são habitáveis inclusive pelas forças opostas a ela. Então, aí é um caso que provavelmente você não sabe, mas aqui no Brasil tem uma revista muito conservadora de direita que é a revista Veja, e eles publicaram, logo que começou esse processo do Anonymous, eles publicaram uma capa em que eles se apropriavam da imagem, da máscara do Anonymous para colocar as demandas deles, ou seja, as demandas conservadoras. Então, é um curto-circuito muito, quer dizer, eu achei bastante interessante para ver esse tipo de momento em que, e aí talvez seja uma hipótese, mas você vê o quanto que tem algo também, para usar aquela palavra que você usou, de apolítico nessa, na possibilidade de qualquer um, digamos assim, habitar essa metáfora, ela ser uma metáfora solta, talvez. Enfim, claro que eu estou exagerando todos esses exemplos, mas mesmo do Tecnobrega e tudo mais, mas é sempre também voltando a como eu respondi a pergunta para o Fernando, tem a ver com isso. Ok. Take the mic, please, Chris. Tem o microfone aí para ele? Ah, tá. Just a moment. agradecer a todos vocês por esta noite tão interessante, mas em relação a essa ideia de pessimismo essencial, eu diria o seguinte, eu acho que vocês estão procurando uma espécie de Hollywood com Che Guevara, não há fim no potencial de recuperação do capital. Foi o que eu disse, mas isto não significa que nós não busquemos nem encontramos liberdade. eu discordo disso, na verdade, é exatamente isso. Isso é o nosso desacordo fundamental, a nossa discordância fundamental entre você e alguns dos seus interlocutores, é que se isso importa ou não, se tudo isso importa ou não. É uma questão grande demais para ser respondida, eu não sinto que... Bom, eu sinto que, na verdade, por que não conseguimos, não nos tornamos fascistas? Justamente por isso. vai falar, Roberto? Fala, fala. Estou te perguntando se você vai falar. Vou falar em português, então. Bom, acho que a gente concorda, acho que, nesse primeiro aspecto de que a capacidade recuperative, não sei como aqui foi traduzido, mas a capacidade de cooptação do capitalismo talvez seja interminável. Eu acho que quando você fala em se a gente encontra liberdade ou não, ou se a gente encontra liberdade, a minha posição, pelo menos, enfim, da maneira como eu vejo as coisas, é que a gente continuamente se convence de que sim, enfim, a gente encontra conforto também na ideia de que sim, a gente está encontrando, a gente está sendo cada vez mais livre e assim por diante, mas, de novo, acho que é uma positivação, por exemplo, a própria ideia de liberdade é muito complexa para ser determinado, sim, você é livre ou não, você é livre, e aí você diz se whether it matters, se isso importa ou não, ou se o que a gente faz importa ou não, e eu colocaria assim, de um outro modo, eu colocaria como isso importa ou não, acho que isso que para mim é o mais importante, e aí você termina dizendo que você acredita que sim, você acredita em alguma, eu não me lembro exatamente o que é, eu notei uma parte só, acredita no que está sendo feito, acho, alguma coisa assim, eu acredito que se se enxerguir uma revolução permanente liberdade permanente liberdade é equivalente a fascismo time e time again é nada para procurar o que nós precisamos é deixar no sensual icono e não é que você está ok Bom, eu acho que... Nós temos que... Isto é uma força incrivelmente potente e onipresente, particularmente pessoas como Thomas Hobbes, daí para frente, nesse tipo de concepção do mundo, como essencialmente dicotômico, um espaço dicotômico, uma espécie de guerra sem fim. Em Hobbes, a dicotomia nunca é resolvida. O resultado é uma espécie de equilíbrio estranho entre o rei e seus súditos, digamos. E isso é uma espécie de equilíbrio estranho entre o rei e seus súditos, digamos. E isso é uma espécie de melhor solução possível de compromisso. Eu acho que podemos pensar sobre essa dicotomia o seguinte, não é o equilíbrio que ele propõe, ele apoia. Na verdade, o argumento dele mais interessante é a situação de dicotomia em si. Fazer uma pergunta do público. A gente está quebrando mais uma vez o protocolo aqui, mas, como tem pouca gente, isso torna-se possível. Mas, preferivelmente, voltar às perguntas escritas para criar um fluxo aqui. Uma pergunta para o Axel veio da plateia Anônimo. Tem algum Anônimos aqui que fez uma pergunta para você. Pergunta qual é a origem daquelas frases iniciais no começo da sua palestra? Aquelas frases alteradas. Bom, é muito simples. Eu só decidi tocar um pouco. Eu só decidi brincar um pouquinho com o título. É só para mostrar que eu sou aberto ao movimento, em pensamento. É só para mostrar que eu não sou 100% sério, mas também que há alguma coisa ali. E também, sabe, na verdade, o próprio site permite você fazer esse tipo de trabalho, formar anagramas. E, para mim, isso foi interessante, porque eu pude produzir anagramas com palavras em português no meu título sem, na verdade, me importar com o significado. Então, eu queria estabelecer algum tipo de conexão nessa questão de determinação. Logo no começo, foi o que eu tentei fazer. Tem mais uma pergunta aqui da plateia, também anônima. É uma pergunta bem recorrente nesses simpósios que a gente faz aqui do Emoção Artificial. Esse é o último. Mas eu tenho, eu aqui, com a experiência desses anos todos, é uma pergunta que sempre aparece, mas ela tem um interesse. A pergunta é, qual é a proposta de se apresentar trabalhos imateriais num espaço como uma galeria real, material? Como, por exemplo, trabalhos de software art, etc., que poderiam estar muito bem na internet, e esses trabalhos hoje são apresentados em galerias e museus, etc.? Qual que é a... O que você pensa, Axel, em função disso? Eu acho que essa resposta, essa pergunta pode ser muito bem respondida, mostrando o que seria o meu... o meu argumento principal de... você tem uma estrutura geral e uma posição que você gostaria de experimentar e, até um certo sentido, isso é arte. E não é a mesma coisa que a pessoa não pode experimentar. E na internet, você simplesmente gera isso. porque essas aberturas, de várias formas, tradicionalmente, elas estavam baseadas também na troca, na troca física mesmo, às vezes, como também no simpósio, por exemplo, como uma forma de arte. e, nesse caso, estando um do lado da outra, como a plataforma de notícias, a plataforma de compras, fica difícil você criar alguma coisa aberta que esteja dentro, que esteja de acordo com o ordinário, mas fora do ordinário. E você usar a internet para produzir a arte, eu acho que isso pode acontecer, mas não é uma questão de ter um horror disso. Perdão, não é uma questão de aura. Na verdade, é o que traz você a uma situação de poder experimentar com a sua arte. Eu acho que essa é a melhor forma de você fazer isso. E eu acho que mostrei diferentes formas de você experimentar a arte. Inclusive, no futuro, você pode ter isso. e já aconteceu a arte moderna, nesse sentido, no sentido da galeria, já tem 20 anos. Então, eu acho que temos outras coisas para fazer. Olha, nós vamos iniciar o encerramento, iniciar o encerramento, é bom, do simpósio. Eu só queria fazer um comentário da fala do Roberto. quando ele apresentou o coiote do bip-bip na beira do abismo. Aliás, é uma metáfora muito, que o Zidze gosta muito de usar. Realmente, a gente já passou aquela fase de estar caminhando no abismo sem perceber. Nós agora percebemos que estávamos andando sobre o abismo e agora partimos para a queda. E assumimos a queda no sentido de que não necessariamente vai acabar essa reflexão sobre arte e tecnologia aqui no Itaú Cultural. Ela vai adquirir outros formatos, outras formas. Então, para onde nós estamos indo, eu não sei. Eu só sei que nós iniciamos um processo com essa exposição e com esse simpósio. Roberto, quer fazer algum comentário final? Fernando, desculpa. Não, foram três dias muito intensos. Como eu disse, esse material logo vai estar disponível na internet e no catálogo. E é só isso. Queria agradecer a todo mundo. Boa noite. Obrigado aos artistas que participaram. Parabéns. Obrigado.